Foi, foi. Ele meteu, né? Tá rolando. Mas isso é bom ver, esse é o verdadeiro CS raiz, velho. Sim. Hoje em dia tá rolando o CS back to back. Velho, velho. Tinha o face to face, né? Aqui no campeonato tá um de costas pro outro. Eita. Estranho gritar de costas, né? Mas... É. Fica aí, ô. O apelo. Tá aí a análise, né? Esse é a análise, né, velho? Tá aí a análise, velho. Jota. Jota. Chequei isso. Voltou. O Miber voltou.